Vamos continuar aqui com a limpeza. Peguei um pedacinho de estopa limpo, fazer a limpeza final. Se você tiver uma cuba ultrassônica, você pode usar, porque aqui eu não tenho ainda. Mas seria o ideal, você coloca ali e liga ela, 5, 10 minutinhos, a peça já está limpa. Como aqui eu não pego serviço em grande quantidade, eu limpo manualmente mesmo, não tem problema nenhum. Aqui, a peça já limpa, beleza pessoal? Todos os pads aí certinho. Agora a gente vai para a parte do rebale. E no rebale a gente vai usar as esferas de 0,6 milímetros, 0,6 milímetros e o stencil. O stencil vocês podem estar comprando aí no Mercado Livre, beleza? A gente vai pegar um pouquinho de fluxo, pegar com o dedo mesmo, quantidade bem pouca. Só para dar um brilho na peça. Só para dar um brilho na peça, não precisa de muito fluxo. Só aquele pouquinho que eu mostrei no dedo já foi suficiente. Poderia ser até menos. A gente vai vir com o stencil, né? Colocar o lado certo. O lado certo aqui vai estar faltando uma bolinha na ponta. Vai ser a linha aqui, o stencil. Beleza. Aqui a gente vai usar um suportezinho, né? Usa esse suportezinho aqui, simples. Também comprado no Mercado Livre. Na hora de colocar, pode ser que saia um pouquinho do lugar. Mas aqui na hora de colocar no suporte, vocês voltam a ajeitar, né? Aqui, coloca aqui, dá uma conferida aqui na molinha. Ajeita a molinha aqui embaixo, certinho. Dá uma conferida no alinhamento. E aí, beleza. A peça está alinhada. A gente vai apertar aqui, né? Para não soltar. E agora vamos para a colocação das esferas. Aqui eu já tenho um potinho aqui com algumas esferas, né? Um pouquinho de esferas já aqui dentro. O que eu vou pegar é só despejar aqui, ó. Vou despejando aqui em cima. Até você ver aí que todos os buraquinhos aí foram preenchidos, né? Do estêncil. Tira o excesso. Sem fazer força, para não tirar o estêncil do lugar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vai demorar um pouquinho mais aqui para mudar as esferas. Você vai passando aqui o soprador com a distância mais ou menos de dois a três dedos em cima da peça inteira, uniforme. Você não pode ficar aplicando em um lugar só, senão vai empenar o extenso. Você tem que fazer movimentos circulares na peça inteira, beleza? E aqui, pessoal, visualmente, a câmera não vai mostrar, infelizmente. Mas, visualmente, vocês ficam de olho nas esferas. Elas vão começar a pegar um brilho e logo em seguida ela vai ficar opaca, sem brilho, sem brilho nenhum. Quando elas ficarem opacas, já está quase no ponto de fusão, entendeu? Ela vai ficar sem brilho, vai ficar opaca. E logo após ela vai derreter e vai pegar o brilho. Então, é só ficar de olho. Você vai vir e vai ficar aqui, fazendo movimentos circulares e de olho nas esferas. Quando elas perderem o brilho, é sinal que já está perto do ponto de fusão. Aí você vai continuar até elas começarem a brilhar bastante. Você vai ver que também elas vão assentar, né? Elas vão entrar nos buraquinhos bem centralizados. Então, vamos lá. A continuação aqui. E aí Nesse momento, já tem algumas esferas do lado direito da GPU, sem brilho. Já chegando no ponto de fusão. Tem algumas aqui em cima. Já está próximo do ponto de fusão aqui, de parar de aplicar o soprador. Você tem que ir verificando todos os lados do stencil. O meio. Estão todas as esferas já assentadas, né? Porque elas vão ficar bem retinhas no buraco, né? Você vai ver que tem umas esferas mais tortas. Outras mais no centralizado. Você vai aplicar o ar, reparando nas esferas. Vendo se todas estão perdendo o brilho, né? E depois disso, ela volta a brilhar, né? Começa a derreter, no caso. Aqui a peça inteira já está soldada. Só um pouquinho de esferas aqui no canto esquerdo. Falta soldado. Assentar, no caso. Então é isso aí, pessoal. Aqui, ó. Todas as esferas já estão assentadas. Beleza? Vou ver se eu consigo pegar aqui com pano, para mostrar mais de perto, porque está quente. Então está aí, ó. Todas as esferas assentadas. Beleza? Vai ficar desse jeito aí. Tudo bem alinhadinho. Agora aqui, eu vou aproveitar que eu já soldei. E vou pegar esse excesso de esferas que está aqui no suporte, do lado do suporte. Virar aqui de novo, né? Se sobrar esfera, você faz o rebale. Se faltar, não. Então é importante isso aí também, você não desperdiçar, né? Desperdiçar muita esfera. Sempre vai perder um pouco, mas quanto menos você desperdiçar, melhor. Porque ainda está quente o suporte. Agora com cuidado... 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 Cuidado...